Seleção de institutos é ponto crítico. Eu acho que hoje, para qualquer empresa que trabalha com pesquisa, qualquer empresa contratante do serviço de pesquisa, seleção de instituto é fundamental e é crítico. Eu diria que tem, e vocês muito bem sabem disso, algumas empresas se passando por empresas de pesquisa, quando na verdade não são empresas de pesquisa. E em função da inexperiência de alguns gestores, ou de alguns profissionais que respondem pelos processos de pesquisa em empresas, as pessoas tendem a cair em algumas armadilhas, infelizmente. No nosso caso, em função da própria característica da empresa, temos as concorrências estabelecidas, com cotações, licitações, enfim, de várias naturezas, a contratação propriamente dita, e aí nós detalhamos com os institutos que nos atendem, aprovação, roteiro, definição de pontos de fluxo ou de recrutamento, enfim, campo, análise de resultados, apresentação, e inclusive avaliação de necessidades de novas pesquisas, quando necessário, ou quando a gente precisa aprofundar um determinado tema. E o registro de resultados. Esse registro de resultados também tem sido cada vez mais importante para uma questão fundamental, que é gestão do conhecimento. Entender que um relatório de pesquisa bem realizado, ele merece circular pela empresa, ele merece ser de amplo conhecimento, sempre que possível, claro, sempre que o tema for pertinente, isso é valorizar a entrega do projeto de pesquisa. E cada vez mais a gente tem tido essa preocupação. A empresa é grande. Às vezes você tem um tema, um determinado tema específico solicitado por uma área, mas até que ponto aquele tema não pode ser transversal e pode ser aproveitado por outra área? Recentemente a gente conduziu um projeto para a área de segurança, meio ambiente, eficiência energética e saúde da Petrobras. Para tratar exatamente desses temas, como é que grupos específicos dos públicos de interesse da Petrobras, a gente tem uma categorização de públicos de interesse lá, são 13 categorias de públicos de interesse, mas entendendo que a categoria não é um rótulo na cabeça do público, não dá para rotular, o sujeito hoje é investidor, ele também é empregado da empresa, ele é consumidor, porque ele vai no posto de serviço para abastecer o seu carro, ele é líder comunitário, porque ele faz parte da associação de moradores, ele faz parte da comunidade científica e acadêmica dando aula, é o mesmo indivíduo, assumindo esses papéis simultaneamente. E aí como é que a gente consegue entender a nuance, o tema de relevância, qual é o tema que está em jogo nessa mediação entre ele e a empresa? Muitas vezes a empresa é o tema. Então a sensibilidade da pesquisa e o aproveitamento de tentar fazer essas conexões desses temas transversais é fundamental para valorizar o projeto de pesquisa. Isso a gente tem tentado fazer. E esse registro de resultados é um pouco disso. É um pouco de como é que você lida com a gestão do conhecimento, seja para outras áreas e para, de alguma maneira, catequizá-los a ouvir e aprender com pesquisa, a tentar efetivamente não usar a pesquisa como o poste lá do Bêbado, que o Dalton mencionou, entender como informação estratégica, informação relevante, e ao mesmo tempo contribuir para a formação de pessoas que começam a lidar com projetos de pesquisa, por exemplo. No caso da Petrobras, quando a gente mencionou o papel de pesquisa, a gente fala exatamente do conhecimento sobre esses públicos de interesse, essas 13 categorias que eu mencionei aí. Sem dúvida alguma, o aprofundamento, de maneira confiável, a respeito de uma série de situações, enfim, temas que são importantes para a companhia, o contexto, o poder do contexto, muito importante. A gente tinha lá, na companhia, até a década de 70, a Petrobras, todo o movimento expansionista da Petrobras, fazer com que a empresa se instalasse em uma determinada região do país, por exemplo, para falar aqui do Brasil, onde nós acabávamos atraindo uma série de outras empresas e dinamizando a economia de um determinado local em função da chegada da Petrobras em uma determinada região. Hoje é diferente. É difícil você ir para um lugar onde é o nada. O nada não existe do ponto de vista geográfico hoje. Você já tem relações estabelecidas entre alguns públicos que estão ali, empresas, moradores, comunidades, associações de moradores, universidades, poder público local, e você passa a ser um novo naquela região. Como é que esse novo é recebido? Então, aprofundar, por exemplo, onde é o Brasil que é o Brasil que está que o Brasil, e é um novo que o Brasil, e o Brasil que está fazendo.